O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, é o quinto titular de pasta a testar positivo para a Covid-19. E hoje, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também foi diagnosticada com a doença. Acompanhada pela equipe médica da Presidência da República, Michele apresenta bom estado de saúde e vai seguir todos os protocolos estabelecidos para o tratamento da doença. Ontem, ela participou do lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. A cerimônia contou com a participação do presidente Bolsonaro e das ministras da Agricultura, Tereza Cristina, e da Mulheres dos Direitos Humanos, Damares Alves. Michele não tirou a máscara durante o pronunciamento. Na esplanada dos ministérios, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, anunciou que testou positivo para a Covid-19. Ele é o quinto ministro do governo Bolsonaro a contrair a doença. Eu vou permanecer trabalhando no isolamento e continuar a despachar normalmente com o isolamento. Mas daí a gente vai tratar e tudo vai dar certo, se Deus quiser. Já tiveram coronavírus os ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Milton Ribeiro, da Educação, que ainda se recupera. Além do próprio presidente Bolsonaro.